Oi meus lovis, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui com a minha companheirinha Ah, que fofa, né? Que pela primeira vez não está dormindo no vídeo Eeey! Pra ensinar a fazer flores, tá? Usando fitas Então se você tem fita de cetim na sua casa Fita de gorgurão, fita de veludo, qualquer tipo de fita Você pode fazer essas flores aqui super fofas, tá? E dá pra enfeitar bolsas, mochilas, jaquetas Enfim, dá pra você enfeitar um montão de coisas Com essas flores lindas e super fáceis de fazer Vocês querem aprender como é que faz? Porque hoje a garina vai juntar Uhul! Minha amizinha, filha Olha só, antes de qualquer coisa Se você ainda não é inscrito no meu canal Não esqueça de se inscrever Pra ficar sempre por dentro das novidades, tá? Vamos combinar o seguinte? Já deixa o seu like aqui E eu te desafio a assistir esse vídeo até o final Se você não gostar dele Aí você tira o seu like, tá bom? Então vai lá Deixa o seu like aqui agora Assista esse vídeo até o final E bora aprender a fazer essas flores aqui super lindas Vamos nessa? Pra fazer flores usando fita é muito fácil Acho que vocês perceberam que eu gosto de flor e unicórnio, né? Aliás, eu tenho feito muitas coisas de flor e de unicórnio ultimamente Não sei, não sei se eu preciso mudar Talvez cupcake, talvez sorvete, milkshake, né? Não sei Será que eu penso nessas coisas e vem tudo mais ou menos no mesmo tema, assim, sabe? Ou cachorro, né? Pode ser de cachorro Mas enfim, foca! Vamos fazer as flores de fita Então aqui eu tenho retalhos de fitinhas que sobraram, tá? De outras artes, de outras coisas que eu já fiz E aí nós vamos transformar nesse broche aqui Que é super fácil, tá? De fazer Você pode usar pra enfeitar, sei lá Tipo uma bolsa, uma jaqueta De repente colocar aqui assim na roupa Você pode enfeitar o que você quiser, tá? Ou até mesmo usar aí pra finalizar um presente, por exemplo Se você não tem um laço bonito na sua casa Você coloca ali Vai ficar super charmoso E a pessoa vai achar super especial Porque foi você que fez E é fácil demais fazer, gente, ó Eu vou usar as fitas Mas pra conseguir arrematar Pra conseguir amarrar direitinho Eu vou usar uma linha E aí pode ser a cor que você tiver na sua casa, tá bom? Pra fazer a flor A gente vai pegar a nossa fita Não importa o tamanho O tamanho que você tem aí, tá? Eu vou dobrar ela aqui no meio Só pra eu marcar, mais ou menos Vou abrir Ficou com um risquinho aqui marcadinho O que que eu vou fazer? Eu vou levar aqui a lateral Nesse risquinho Então, ó Ele ficou tipo um L aqui pra mim, tá? Para de roer a unha, filha E aí Meu cachorro roer a unha E aí, então, ficou esse L assim Desse jeitinho Vou trazer essa parte aqui Da frente Pra mim E a parte que tá aqui na direita Eu vou levar pra esquerda Vou levar essa parte Que tá aqui do meu lado Pra frente E vou pegar a parte Que tá na esquerda E levar pra direita Vocês vão ver Que vai formar uma sanfona Porque eu vou repetir isso Até acabar toda a fita E eu tô usando a mesa aqui Como apoio Que é pra ficar mais fácil Então É sempre cruzando De um lado pro outro De cima pra baixo E de um lado pro outro Ó Tá? É bem fácil Você vai fazer isso Até quando der Ó Aqui Mais uma vez Pronto Aqui, ó Já ficou um tanto O suficiente Pra eu Segurar As duas fitas juntas Ó As duas pontas Então, ó Quando eu solto Virou Essa sanfoninha Assim Certo? Agora o que que você vai fazer? Vai segurar aqui E vai puxar Uma das pontas Nem sempre isso vai dar certo Tá? Eu até hoje Não aprendi qual é a ponta Que eu tenho que puxar Então E eu já fiz muitas flores Desse jeito Então você já imagina, né? Você se estiver fazendo Pela primeira vez Na sua casa E der errado Fica tranquilo Vou puxar uma das pontas E a flor Acho que eu já puxei Errada Só porque eu falei E a flor vai aparecendo Aqui, ó A rosa Olha só Ó Que legal Muito bem Sobrou um pedaço aqui Que dá até pra você Fazer outra flor Dani, pelo amor de Deus O que que eu vou fazer agora? Agora, calma Não se desespere Você vai pegar A linha Pronto Peguei um pouco de linha Aqui, ó Tô deixando sobrar Aqui Na parte de baixo Vou pegar outra parte E vou enrolar assim, ó Que é pra eu conseguir Amarrar Sem Desmanchar Toda a minha flor, tá? Então, ó Principalmente se você tiver Você vai fazer isso sozinho Aí na sua casa Né? É uma dica valiosa Essa Então Use-a com sabedoria Ó Sobrou aqui duas partes Mas agora eu já posso soltar Porque eu enrolei várias vezes, tá? E vou dar um nozinho Então Vou dar um nó aqui Cuidado pra você Não puxar muito a linha Porque a linha vai arrebentar Antes de você dar o seu nó E aí Já sabe, né? Vai desmanchar tudo Você vai ter que fazer tudo de novo Ó Pronto Agora eu já dei o nó Posso cortar o que sobrou aqui da linha E posso cortar também O que sobrou aqui da fita de cetim, tá? Então vou pegar aqui Tem muita cerimônia Cortou! Pronto O que sobrou fica ali Pra depois a gente fazer outra flor, tá? Então ele vai ficar desse jeito A gente vai repetir isso Com as outras duas fitas que eu tenho aqui Que eu peguei três tons aqui, né? Um rosa queimado Um rosa clarinho E um pink O pink Ela não é fita de cetim Ela é fita de gorgurão Chama É outro tipo de fita Mas também fica super legal Ó Eu coloquei aqui Ela pequenininha Também fica super legal fazer Vou fazer a mesma coisa então Com as outras duas fitas Bora acelerar aí Porque vocês já entenderam o processo E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um laço verde Pra colocar atrás Porque já dá essa sensação de folha E tudo mais Então Pra fazer esse laço Na realidade eu vou usar Uma fitinha fininha Que eu vou deixar já Aqui assim Tá? Retinha Vou pegar a fita Mais larga verde A mais larga que eu tiver Que é pra ficar um laço bem legal E aí Olha só Ela tem um lado que é com brilho Outro lado que é fosco Então eu vou apoiar aqui Em cima da mesa Tá? Eu vou cruzar agora Aqui Na frente Ó Então o lado fosco Vai ficar aqui pra dentro Cruzei Cruzei Pronto Ó Fiz como se fosse um X Vocês viram que eu não vou amarrar O meu laço ali Direto Como a gente faz Com o cadarço do tênis Né? Eu vou usar a fitinha Mais fina E aqui vocês viram Que já tá formando O meu laço Eu vou aproveitar Antes de dar o nó Pra ajeitar Pra ver se os dois lados Estão iguais Porque depois fica difícil Ó Vou dar o nó aqui E eu já posso aproveitar Essa fitinha Pra colocar no caso Um alfinete Então Ó Aqui na parte de trás Eu já encaixei o alfinete Porque se eu quiser Colocar numa bolsa Se eu quiser colocar numa roupa Eu vou usar aqui Esse alfinetinho Então eu vou abrir aqui Tá? E vou colocar onde eu quiser Então vocês viram Que um lado do alfinete Vai abrir, né? A gente vai prender No outro lado Que não abre É pra não escapar Então Pra prender Eu vou abrir o alfinete Virei aqui meu laço E agora Eu vou amarrar O alfinete aqui junto Ó Pronto Posso dar até um nó Que é pra ficar bem firme Já dei o nó Agora eu posso Fechar o alfinete Vou pegar a minha ponta Aqui Pra ela não ficar assim Ó E puxando E saindo tudo Vou dobrar aqui Ao meio Tá? E vou cortar Muito cuidado Porque essa tesoura Aqui tá meio estranha Agora ela resolveu Cortar direitinho Ó Cortei Fazendo aquele formato De bandeirinha De festa junina Que eu sempre falo Pra vocês Ó Vou dobrar aqui Ao meio de novo Fazer a mesma coisa Com as fitinhas menores Tá? Dobra ao meio E aí Corta na diagonal E pronto Temos o nosso Laço aqui Que já fica a dica Aí pra você Que não tem muita habilidade Em fazer laços especiais Então Esse laço aqui É ultra mega bonito E você pode fazer Com vários tipos De materiais Tá? Agora Nós vamos colar As nossas flores Aqui em cima Então você vai escolher O formato que você quiser A disposição das cores Enfim Você vai usar Sua criatividade Tá? Vou passar um pouco De cola Aqui Na parte de trás Da florzinha E vou Colar Em cima do laço Olha só Como ficou Ficou assim Igualzinho Tá? A que eu tinha feito Eu já não sei mais Qual que era Que eu fiz Acho que essa aqui Eu acabei de fazer Então eu vou deixar Ela esfriar a cola Pra não sair do lugar Mas ficou exatamente igual E você pode aplicar Como eu disse Em qualquer lugar Tá? Então é uma dica Muito prática Muito fácil Ah, e se você não quiser O laço Atrás Porque tem gente Que vai falar assim Dani, eu não gostei Do laço Eu não quero laço Eu não gosto De laço Você pode fazer É pegar um retalhinho De feltro Um pedacinho Às vezes De couro De EVA Qualquer retalhinho Que você tiver Na sua casa E você aplica As flores Ou a flor Se você quiser fazer Uma só Em cima Daquele retalhinho E aí você coloca O alfinetinho Ou você já aplica Direto No outro material Que você vai enfeitar Na sua bolsa Na sua mochila Tá? É só você usar A sua criatividade Então a dica hoje Foi pra você fazer As flores Usando fita Aí na sua casa Você pode fazer Tranquilamente Gostou da dica? Que bom Se você gostou da dica Então Vou te pedir uma coisa Deixa o seu like O seu joinha Aqui nesse vídeo Que é muito importante Pra mim Então curta esse vídeo E não esqueça De se inscrever no canal É Se você tá assistindo Um vídeo meu Pela primeira vez Tá esperando o que Pra se inscrever? Eu posso saber? Vai lá Clica em inscrever-se Ok Ou subscribe Não sei que língua Que tá aí O seu YouTube Mas você clica Se inscreve no canal Fica sempre de olho Aí nas dicas Nas novidades Que tem muita coisa legal Chegando aí pra vocês Tá bom? Muito obrigada Pela companhia Um beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau